Na cidade de Inhapim, agora no Vale do Rio Doce, um homem de 31 anos foi atingido por disparos de arma de fogo durante a madrugada desta quinta-feira. O criminoso continua sendo procurado. Eu converso sobre esse assunto com o repórter Ivan Duarte, que está na porta da Delegacia Regional de Polícia Civil aqui em Governador Baladares. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Saulo. Boa tarde pra você também, meu amigo. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Essa tentativa de homicídio aconteceu no bairro Santo Antônio, na cidade de Inhapim. Foi mais precisamente na rua José Melo Correia. E foi contra... o atentado foi contra a vida de um homem que tem 31 anos de idade. Agora, chama a atenção como tudo aconteceu, Saulo. Eu vou contar pra você e também pra quem nos assiste, que ele estava em casa durante a madrugada, dormindo, quando alguém começou a chamá-lo no portão e a soviar muito alto. O homem, então, acordou e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou à rua, foi recebido com disparos de arma de fogo, Saulo. Vários disparos. Ele, então, conseguiu correr rapidamente pra dentro de casa, no entanto, percebeu que estava sangrando muito. Foi quando ele, então, entendeu que precisaria ir ao hospital. Só que nesse meio tempo, entra uma outra pessoa na história, um vizinho, que escutou os barulhos da arma de fogo, imediatamente acionou a polícia militar via 190 e também ligou pra um taxista e disse o seguinte, olha, tem uma pessoa baleada aqui na minha rua, por favor, venha cá, vamos levar ao hospital. Levá-lo ao hospital. Este homem, então, foi socorrido por um taxista da cidade de Inhapim e quando o motorista fazia esse trajeto para o hospital, ele encontrou a viatura da polícia militar, avisou que o baleado estava no banco de trás. Os policiais, então, conversaram com este homem e a vítima disse que não tem nenhuma desavença na região, não sabe o motivo dessa tentativa de homicídio e disse também que estava muito escuro o local. Então, ele não conseguiu ver o rosto de ninguém, Saulo. Fato é que os médicos constataram que haviam quatro perfurações no corpo desta vítima, ou seja, ele tomou pelo menos quatro tiros, né? Estava internado no hospital de Inhapim, mas diante da gravidade das lesões, ele foi encaminhado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Caratinga. A polícia, então, faz rastreamento, buscas para tentar encontrar o suspeito dessa tentativa de homicídio. Se você que está nos assistindo é da região, tiver escutado alguma coisa, tiver alguma informação, pode, claro, repassar para a polícia militar por meio dos canais oficiais, né? O 181 e também o 190. Qualquer detalhe, qualquer informação pode ajudar a polícia a, pelo menos, saber as características deste suspeito ou dos suspeitos e chegar até eles para, então, prendê-los, né, Saulo? Mas essa tentativa de homicídio que aconteceu vem da cidade de Inhapim, na rua José Melo Correia, bairro Santo Antônio. Lugar pacato, Saulo. Cidade pequena e o crime está solto. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Cidade geograficamente pequena, mas uma importante cidade aqui do Vale do Rio Doce, em Inhapim. A questão é que ninguém perdoa mais ninguém, né? Ninguém perdoa mais ninguém. Todo mundo quer resolver na faca, todo mundo quer resolver na bala. Obrigado. Obrigado. Obrigado.